Jornal da Manhã 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 Que tá muito legal Por lá vocês podem ver a gente Ou podem ver pelo canal do Youtube É com muito prazer Que recebemos de volta Estou vendo o dedinho da Amanda levantada Inclusive vamos ter aí Uma alteração Além dessas formas De entrar em contato com a gente Pelo Face, Instagram, pelo site Você tem o WhatsApp 973136617 E atualmente Você vai poder Continuar acompanhando como era antes O programa ao vivo no Youtube Mas depois Não vai mais ficar o programa inteiro Vão ficar alguns drops E se você quiser escutar o programa inteiro Você pode ouvir no podcast Pode ser lá pelo site ou no SoundCloud Então vai ficar muito mais dinâmico Pra vocês acompanharem e não perderem os prontos Principais de cada programa Isso, acho que você vai lá direto por uma busca Por palavras-chave, você já vai conseguir encontrar Aquela informação que você quer E não a gente falando besteira Que às vezes tem um monte de Não vai ser o caso hoje Que a gente recebe de novo a Cláudia Na verdade eu pensei Você está falando especificamente Imagina, imagina não Nesse caso hoje a gente vai ter muito pra falar Porque a Cláudia voltou pra… Ela participou com a gente já faz um tempinho Foi esse ano? Foi no comecinho do ano Foi no comecinho do ano Acho que foi no comecinho do ano Acho que foi A gente falou de serial killers Foi muito bom Sim, falamos de serial killers Falamos de thrillers Assuntos nos quais a Cláudia é super especialista Autora de O Vejo Kate Autora de O Martini com o Diabo E presidente da Berst Hoje na qualidade Nessa qualidade Que nos honra muito A gente vai falar sobre um evento Que vem aí em julho Um baita de um evento Que interessa a leitores E principalmente a escritores Quem está querendo começar Ou quem já escreve Vamos falar sobre o Ghost Story Challenge De 2018 Que organizado pela Berst Que vai ser aqui Na Casa Geek Muito bom Vamos aí usar o espaço Da Casa Geek Pela segunda ou terceira vez Já, né Já teve uma participação Inclusive da Berst Aqui na Casa Geek Sim, teve um baita evento legal Como é que foi esse evento, Cláudia? Foi? Mulheres de sombra Foi ótimo Foi ótimo A Amanda me ajudou muito A organizar Foi um evento menor Do que o nosso primeiro Nosso primeiro Foi um evento bem Lá na Onibis, né? Lá na Onibis Lá na Onibis Estamos aqui Acho que teve mais de 80 pessoas A capacidade de dar a sala Era só para 80 Foi incrível A gente até em pé Muitos escritores Maravilhosos Participaram E foi Sabe Foi realmente Digno do nosso primeiro evento Foi excelente Mulheres de sombras Foi um pouco mais intimista Porque eu queria que fosse Um pouco mais E a gente Eu queria Que realmente Rolasse um evento Falando sobre escritoras E tal Mas eu queria Sair um pouco Do chorume Do Ai, meu Deus A gente se fode Sim, a gente sabe A gente Isso é fato Né? Mas É sabido É, eu queria Focar um pouco mais assim Quem são as escritoras Que abalaram As estruturas Da gente Quando a gente estava crescendo E tal Quem são as personagens Como a gente cria Personagens femininas Que não são caricadas Que não são O oposto também Porque o pessoal fala assim Porra Eu estou cansada de ver Mocinha indefesa Mas aí eles associam Uma boa mocinha A uma mocinha violenta E não precisa ser Uma personagem feminina Pode ser forte Sem ser violenta E aí chegando Adriana Chaves Acabou de chegar Falando nela Ela está aqui Uma mocinha violenta Imagina Uma mulher de personalidade Moço Mas ela chegou Adriana Chaves Com a gente Tudo bem Bonita Boa tarde Boa noite Adriana Chaves Que também vai falar Sobre o processo editorial Que vai ter publicação Nesse evento da Bers É um pacote De atrações Imperdível Literalmente imperdível Mas desculpa Cláudia E aí só terminando Então foi muito legal Porque a Adriana Estava no Mulheres de Sombras A Amanda Estava contribuindo Com a experiência dela E tal A gente teve um monte De escritores De vários segmentos De vários gêneros E tal E foi um evento Muito, muito, muito legal A gente teve escambo De livros Que eu acho muito legal O pessoal trouxe Eu trouxe um monte De livro velho Horrível As pessoas trouxeram Livros do Richard Bachman Que são raríssimos E tal Aí eu falei Meu Eu vou levar tudo pra casa Enfim Aí todo mundo trocou de livro Então foi muito legal O evento E agora a gente E a gente amou Usar o espaço da casa E o espaço da casa Tem tudo a ver Com o que a gente queria fazer Pro Ghost Story Challenges Pois é Eu não sei se Quem tá acompanhando A gente pelo YouTube Quem tá ouvindo a gente Pela rádio Ou pelo aplicativo Conhece Eu não sei se tem fotos Da Casa Geek Em algum lugar Algum mais Dá pra buscar Eu coloquei no site Tem as fotos dos eventos É um baita De um espaço Acho que talvez Primeiro vamos dar As boas tardes E boas noites A Adriana Olá Tudo bom? Desde agora Eu quero pedir desculpa Pela minha voz Eu costumo não A usar tanto Não se preocupe Imagina com essas mudanças Com essas mudanças de tempo Esse clima Hoje tá Um céu meio Céu meio plúmbio Também em São Paulo Minha voz é por causa do clima Desculpa Minha voz é o clima Com certeza Não Mas tá Tá funcionando A gente tá Ouvindo E Enfim Recebemos vocês Pra falar Sobre o Ghost Story Challenge Cláudia Quem quer começar Dando uma ideia Eu queria que você começasse Porque você sabia mais Sobre Do que eu Imagina Sobre Na verdade Minha inspiração Foi aquela coisa De otário De ler sobre Nossa O Lord Byron E romantizar aquilo Ao extremo E Desde pequena Conhecer essa história E tal Daquela época Daquele Como é que era Até esqueci o nome Era o Verão Sem É o Verão Sem O Ano Sem Verão O Ano Sem Verão Exatamente 1816 E aquele frio E a galera lá Indo lá E ficando lá Naquela mansão Então eu falei Meu Deus Que tesão Que legal E aí eu me empolguei Tanto com essa história E tipo Mas sempre gostei Sempre quis fazer Um evento assim Mas nunca tive Recursos pra fazer Isso sozinha Muita coisa E eu sou perfeccionista Eu queria que ficasse perfeita E aí Agora Com a coisa da Best Me deu um clique Eu falei Putz, por que não? Porque agora a gente tem A Casa Geek Que tem essa vibe Ela tem esse clima Em São Paulo Vai estar frio Em julho A gente pode fazer Uma coisa muito parecida Com aquilo É verdade E aí eu me empolguei E aí eu fui pra… Mês passado Eu fui pra Porto Alegre Fui convidada Pro Porto Alegre Noir Que foi um evento Maravilhoso Foi legal Foi ótimo Foi maravilhoso O pessoal caprichou muito Foi incrível Por muito mais eventos Desse tipo, né Sim Eles estão fazendo Um trabalho muito legal Em Porto Alegre Tem uma série fantástica Agora lá Acho que também Em Porto Alegre Sim Legal Tem um negócio agora Do Frankenstein lá também Apoiado pela Darkside Eles estão fazendo Um trabalho genial lá E muito Pessoal muito aberto Muito amigável Sabe? Nossa Foi incrível Só que eu cheguei Toda feliz lá E tinha um monte de gente Que eu admiro E que eu, né Tinha a Ana Paula Laux Do Literatura Policial Do blog Enfim, tinha um monte de gente Eu, né No meu maior Nossa, vou mostrar Que eu sou foda E aí virei e falei Gente, eu tive uma ideia Aí falei Sobre toda a ideia Do Ghost Story Challenge Eles Ah, a gente fez aqui já Ai meu Deus Que vergonha É mesmo Eles faziam Era Tu Frankenstein O nome Olha só E realmente eles fizeram Exatamente Quer dizer, não exatamente Eles fizeram muito parecido Com o que eu queria fazer Eles fizeram numa biblioteca Passaram a noite lá Deve ter sido muito legal Mas é aquela coisa É um evento Bem local Deles lá Fechado e tal Eu nunca tinha ouvido falar Mas depois Que eu fui conversar com Eu não conhecia também É, a galera Teve gente que já participou Inclusive gente da Berge Então eu falei pra eles Gente, eu não Eu tenho que dar o crédito A vocês Vocês fizeram antes de mim Eu não posso chegar falando Ai que ideia Genial eu tive Então Tanto na live que eu fiz Pra anunciar o evento Até falei que eles tinham Feito antes Porque eles realmente Fizeram antes Eu acho que eles já fizeram Quatro ou cinco edições Mas é O que a gente tá fazendo É um pouco diferente Porque a gente tá realmente Focando Não só na produção E na experiência A experiência pra mim É importantíssima Mas E o networking Lógico Mas em transformar isso Em algo concreto Que a pessoa saia daqui Ah, escrevi um conto Naquela noite Não Esse conto Vai ser lido Vai ser conhecido Pelo público Né Então O que eu tinha em mente Desde o começo É além da experiência Super legal De passar a noite aqui Eu queria dar cursos De escrita aqui Eu chamei o Fábio Fernandes Que é super competente Pra falar sobre isso Nós vamos ter Três cursos De escrita Com prompts Pro pessoal também Começar a ter ideia Já na hora A gente vai fazer A ambientação propícia Pro pessoal criar Mas assim Saindo daqui Sabendo que Esses contos Vão ser editados De verdade Por uma editora De verdade Sabe E aí Eu falei Não pensei mais em ninguém Na hora Adriana Na verdade Ela veio com a ideia A gente sentou Pra conversar sobre o evento E ela falou Ah Cláudio Isso tinha que virar um livro A gente foi conversando Foi refinando a ideia Junto Eu falei Não, tem que ser eles Tem que ser eles Pra ficar um livro Bom e bonito Né E aí Eu convidei A minha grande amiga Adriana E ela vai falar agora Sobre isso A vossa Não Pera Acho que a vossa Permite Então A nossa participação Da Monomito Vai ser uma A nossa A ideia É que O autor vai escrever O seu livro Vai escrever E ele vai entregar Pra gente Uma semana depois Um prazo depois E alguns contratos Já estão chegando Assinados Porque eles vão assinar Com a gente E com a Beth A gente tem uns 20 contratos Aí rodando E a coisa mais legal É que Ele É também Uma experiência De edição Muita gente Que vai participar Nunca foi editado Não quer dizer Que nunca tenha sido publicado Não quer dizer Que não tenha um livro Na Amazon Não sei o que Enfim Numa autopublicação Mas ele vai ser verdadeiramente O processo de edição todinho Edição do conto Vamos conversar Sobre a história Enfim A preparação A revisão Todo o processo editorial E assim Não deixa de ser Uma experiência De 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 publicação Que ele talvez Não tenha ainda Numa publicação tradicional Que um dia venha Senhor Mas que 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 vai permitir Assim Além da experiência São muitas experiências Que Que vão ser agregadas Além da experiência De estar de noite Aqui Escrever um livro Percado de autores Um perfil Todo um perfil Envolvido Isso é um clima Muito legal E Ainda tem a experiência De passar pelo processo editorial Assim Eu acho que Que no final das contas É O saldo vai ser Extremamente positivo Para quem participar Olha então Acho que a gente pode falar Que é um evento Inovador Em vários sentidos Por quê? Eu até Estava pesquisando Né Antes do programa E realmente Apesar desse evento Que a Cláudia falou Do Tu Frank Stein Que a gente nunca ouviu falar E não encontrei Inclusive nessa pesquisa Não encontrei nenhum outro Então assim Pelo menos aqui no Brasil Nunca Nunca houve Nesses moldes Nesses moldes Né Um evento Que Que pegasse Desde ali Da Da fase Da Digamos assim Do aprendizado Né Do aprendizado Todo ciclo Pensando do papel Em branco Até o livro pronto A produção E desenvolvimento Do produto final Nesses termos É bem inovador E também O processo de editoração Que é uma coisa Que raramente acontece Né Então Muita gente publica Mas não tem esse trabalho Sim Essa questão Da publicação independente Acho que a Adri Falou muito bem A pessoa já se publicou Mas não passou Por um editor Muitas vezes Quer dizer O editor foi ela mesma Então É Isso a pessoa Quase sempre sabe Vou contratar um revisor Mas ela considera Que aquilo é quase O final E você sabe Que o processo Não é assim O processo é muito mais Né Não tem uma conversa Com o autor Pra ver os pontos Da história A leitura crítica De um editor A abordagem De um editor É muito diferente Quase tudo Que eu aprendi Sobre escrita Foi sendo editada Claro É tudo bem Tu já li 500 mil livros Sobre escrita Docu Sobre Tá Mas o que ensinou Mesmo Foi Aquele tapa De receber O seu livro Né Adriana Todo marcado Com um monte De Mas por que Você falou isso aqui Se isso não vai acontecer lá Todo canetado Não Mas você não pode E aí você fala Meu Deus do céu Vai me matar Meu Deus Eu sou uma péssima Escritora Mas aí isso Que na hora Você fala Puta Mas não tem verdade Isso é fato Eu errei nisso E aí você Vai consertando O editor Ele tá muito mais Mais acostumado Do que autores Do que Mesmo leitores besta Beta Besta Leitores beta Olha só assim Tinha indireta Uma mensagem subliminar Leitores beta A dar um passo pra trás E analisar o livro E ver o potencial Daquele livro Ver o melhor Estado daquele livro Que muitas vezes O autor Claro Ele tá muito imerso Naquilo Ele não é capaz de ver Então Eu acho que Esse valor agregado Pelo evento É fundamental E a gente tá falando Aqui falando Mas a gente não falou De data E também Não falamos Vamos dar o serviço Direitinho De detalhes Porque como a Cláudia Falou Essa questão do Lord Byron Gente Pra quem tá acompanhando A gente tá nos 200 anos De publicação De Frankenstein Quer dizer Frankenstein foi escrito Pela Mary Shelley Em 1816 Um primeiro esboço Digamos assim Mas ele foi publicado Em 1818 E aliás Num processo bem parecido Então justamente É aí que a gente Queria falar A questão do Ghost Story Challenge É que ela A Mary Shelley Estava com o amante dela O Percy Shelley O Lord Byron O John Polidori Mais ali algumas figuras Que não foram importantes Na Vila de Odate No Ano Sem Verão Esse ao qual a Cláudia Se referiu 1816 Que eles foram passar Lá um tempo Com o Lord Byron Que era Uma espécie de rockstar Da época Assim Não existia esse termo Mas ele era aquele poeta Um aventureiro Uma figura idolatrada Uma figura romântica Ultra romântica Idolatrada Percy Shelley Como um grande poeta Foi atrás dele E levou a Mary Shelley Ali eles eram Meio amantes Não estavam muito oficiais E não saíram de casa Porque não parou de chover Não parou de ventar Durante aquele verão Eles estavam lá À beira do Lago Genebra Então eles leram tudo Todas tinham lá Uns livros de histórias De fantasmas Alemãs Eles leram tudo Se entediaram Aí teve a ideia Falou Pô, vamos escrever As nossas histórias Que tal agora A gente fazer um mini concurso E aí eles se juntaram Lá escreveram E ficavam Tem isso na biografia Da Mary Shelley E o Percy Shelley Ficavam enchendo o saco dela Falando E aí, já tem a história Já tem a história Até que ela conta Que ela sonhou Em que ela tava Enfim Na cama dela E tinha uma criatura Muito esquisita Olhando pra ela Que era feita de remendos De corpos De pedaços de corpos De outras pessoas Ela diz que foi um sonho Parece um negócio Meio Assim É muito bom Pra ser verdade Mas ela sonhou E no dia seguinte Ela veio com a ideia De escrever o Frankenstein E ela ouvia muitas Muitas conversas Entre o Lord Byron E o Percy Shelley Sobre filosofia Principalmente filosofia Sentido da vida E o avô do Darwin Era um cara famoso Acho que era o Ernestus Ernestus Darwin Ele já fazia Alguns experimentos E eles ficavam falando Sobre o cara Que tentava conquistar A vida A morte E aí meio que Desse caldo Surgiu a ideia De escrever o Frankenstein Então assim Só pra gente contextualizar Eu acho que a ideia Nascer dessa referência Dessa noite Dessa temporada No ano sem verão É fantástica Porque ela já é Muito inspiradora A casa geek Como eu tava falando Tem algumas fotos Que vocês vão poder ver Ela é muito propícia Ela é muito Ela tem uma atmosfera Tem uma lareirona Lá embaixo Que eu não sei Se a gente vai poder acender Como é que vai ser É, tô lutando por isso Tô negociando isso Então assim Eu não tenho dúvidas E que vai acontecer No dia 21, quando? Yes, 21 de julho 21 de julho Começando às 8 da noite A gente quer fazer Um esquema Mais ou menos assim O pessoal vai chegando Eu quero Já falei Galera É uma vibe De acampar dentro mesmo Acampar dentro Porque dá pra acampar fora também Dá pra acampar Eu não tenho Eu não tenho moral não Cara Eu juro pra você Eu morro de medo Desse jardim Já falei Eu fiz uma cata De boas-vindas Eu não posso dar spoiler Na carta Mas ela conta Algumas histórias de terror Que aconteceram na casa Assim O pessoal fica Bem afavorado Ah, que legal Já chega com Já chega Vai chegar nessa vibe Com a imaginação estimulada E só um aviso pessoal Pra quem tá escutando a gente agora Realmente não tá O programa ao vivo no YouTube Ele vai subir depois Ele tá sendo gravado Porque deu algum problema aqui Na internet Na hora de atualizar Não sei o que foi Acabaram de chegar As informações aqui Do Gabriel Mas a gente Tá sendo transmitido Estamos Só que só Por enquanto Pelo app da rádio Mas tá gravando Bonitinho Depois vocês vão encontrar Lá no YouTube Tá bom Logo depois Então vamos continuar Aqui com a nossa conversa Que o importante É o que tá registrado aqui Isso mesmo O que é importante O autor que vai participar Disso se dá conta Que ele vai estar Ele pode até vir já Com uma ideia Já Quero escrever Mais ou menos isso aqui Isso é ótimo Não precisa vir totalmente cru Mas considerando toda a história Que você acabou de contar Vai ter uma experiência aí Que é o de você Colocar a tua ideia Pra fora Num grupo E permitir Que a tua ideia Seja alimentada Pelo grupo Porque infelizmente E é uma característica De alguns autores E é um aprendizado De amadurecimento Como autor Você entender Que a história é sua Mesmo que eu diga Será que não é melhor Ele morrer aqui E voltada Sabe A interferência de alguém Ou de editor Ou de um colega Autor É fundamental Pro crescimento do livro Pro crescimento da pessoa Como autor Então eu acho que Esse é outro processo De edição Porque geralmente O autor é um cara Solitário mesmo Ele escreve ali E ele tá acostumado E aí ele se apega Aquele texto Se pega aquela ideia E tem outras 20 ideias Que podem funcionar E transformar o texto dele Numa coisa 20 vezes melhor E ele não se permite Não se dá licença Nesse sentido Porque você apega muito Ao que ele pesquisou Mas ok Tudo bem Ninguém tá jogando fora isso Aliás Adriana Você sabe que Essa é uma discussão Que eu tenho tido Com outros autores Dessa falta de interação No meio literário Porque quando você vai Pra outros meios Em que os eventos São constantes Também como O meio dos games As pessoas trabalham Muito mais em conjunto Elas não olham Uma pras outras Como se elas fossem rivais E sim Com oportunidade de produzir De chegar ao trabalho final De trocar experiência E de crescer Em conjunto E eu acho que assim No meio literário A gente ainda é muito segmentado As pessoas Quando vão Pelo menos eu frequento Os eventos aí Desde final de 2010 2011 E eu sempre senti Essa postura De você Tá olhando Pros outros autores De uma forma investigativa Tipo O que ele tem Que eu preciso ter O que eu preciso fazer Pra me destacar aqui E não Como que a gente pode Trabalhar junto E eu acho Que se a gente mudar Essa postura No meio literário As pessoas vão crescer Sabe? Não só crescer Como vão evoluir Como autor E como pessoa E eu acho que Isso é muito importante E esse tipo de evento Do Ghost Story Ele promove isso Ele promove Esse crescimento Em conjunto É você estar ali Do lado do outro Vendo como trabalhar Como você está trabalhando Passando Compartilhando a sua experiência Eu acho que é Um dos maiores fatores De engrandecimento De um evento assim E na hora que você Se relaciona com o autor Você percebe Esse individualismo Que ele tem Eu entendo que parte Do processo é solitário mesmo Sim, sim Sabe? Parte do processo Talvez venha muito disso Assim De que não é um livro Escrito a vinte mãos Ele realmente tem O plot O esqueleto todo é dele Mas quando você vai lidar Às vezes com o autor E você diz Olha Tá Perdeu o ritmo aqui Coisas que tem a ver Com a estrutura Da narrativa Sabe? Com a estrutura do livro E o autor se arma Como se fosse Uma interferência Sabe? Inclusive alguns admitem Eu tenho uma autora Agora que na verdade Não é minha autora Mas eu estou conversando Com ela E ela, a Bruna E ela é uma querida Ela disse Ai, eu não sei Se eu sei ser editada Eu vou sofrer nesse dia Porque alguém me dizer Que tira Está bruta Fala pra ela Se a Cláudia conseguir Você consegue É Vai, vai Ah, então Eu acho que Se você se permite isso Assim Você não tem Não tem como perder Ninguém vai roubar a sua ideia Não existe isso De roubar a ideia Eu nunca ouvi As pessoas viajam A ideia Se ela é só uma ideia Ela não pode ser roubada Você pode ter essa ideia Como a Cláudia não roubou Do Porto Alegre Ela esteve aqui E pô Já estava rolando lá Entende As ideias não É o que as pessoas precisam ver E começar a perceber também Que as ideias em si Não são nada assim Tão originais E que ao mesmo tempo Que você está tendo uma ideia Que essa ideia Assim Por diversos processos Às vezes até Por tendências Que de repente Até vão pro nosso inconsciente A gente começa ali A criar, né Projeções Por conta disso Em diversos lugares Do mundo, né Não só aqui em São Paulo No Brasil Mas no mundo inteiro Pessoas estão tendo A mesma ideia E trabalhando de formas diferentes Na música Na pintura Nos filmes Nos livros, né Então tem um livro Com o mesmo nome Do meu livro, né Na verdade sim O meu livro Inicialmente Ele não era The Lenda Era só Vale dos Segredos Depois que eu mudei Pra The Lenda Eu Vale dos Segredos Mas tem um livro Chamado O Vale dos Segredos Que eu fui descobrir depois Que eu já estava Em processo de publicação Que não é daqui do Brasil Inclusive Mas ele tem uma edição Lá em Portugal Em português E é uma história parecida É uma casa Em uma mansão Onde acontecem coisas misteriosas E a personagem tem que ir lá Pra descobrir coisas Sobre ela mesma É muito parecido E olha Eu estava no Mato Grosso Nem internet tinha Quando eu comecei A escrever essa história Você me fala Como? Até o nome igual, né Um mês Antes de eu publicar Um Martini com o Diabo E olha que o nome É bem específico Um Martini com o Diabo A Adriana lembra Eu mandei um recado Pra ela Eu falei Encontrei um livro Na Amazon Um livro erótico Chamado Martini com o Diabo Falei Quais são As fucking chances Aí depois eu fui ler E essa menina Ela tem uma série de livros Toda assim Tipo Champanhe com Não sei o que É sempre um drink Com alguém do mal Caipirinha com café Essa é boa Até a literação Era 51 Com 666 51 com Ron que fuça Não Virou até uma brincadeira Todo mundo Achar um sinônimo Mais cafona Mas assim Gente Quais são as chances Gente Um Martini Com o Diabo A menina Eu falei Adriana Será que isso vai dar pau E aí ela Não sei Não sei A gente foi correr atrás Pra saber se ia dar merda Porque assim Já tava tudo Já tava pronta Tava tudo fechado Mas graças a Deus Eu sei Vamos para o comercial Porque eu ia falar Que quando Pouco antes de lançar o Billy Negra Eu descobri que tinha um Billy Negra Um psiquiatra escreveu Mas aí eu vi que são linhas completamente diferentes Falei com o editor O Felipe Vamos embora Também tá na linha da psicologia Também É o psiquiatra falando Só que ele tem uma abordagem mais positiva que eu Que ele como psiquiatra Quer ver as pessoas fora da depressão Eu quero ver elas deprimidas Quero ver o oco Bom Vamos para o comercial Mas acho que esses exemplos foram só importantes Para mostrar que as ideias não são tão originais assim E elas estão flutuando Elas já foram todas contadas Só nós que não contamos A Cláudia vai contar dela Você vai contar a sua É isso aí Vamos rapidamente então para os intervalos E já voltamos Para terminar esse papo Tá bem interessante Depois vocês vão acompanhar também pelo YouTube Você está na Rádio Geek Apaixonados pelo que fazem Pelo que leem E pelo que produzem Pelo que produzem no Ghost Story Challenge Escuta Não desliga não, tá A gente já volta aí Tá beleza É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto É maravilhoso É amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai ver ver Bateu a sintonia É tempo de alegria Tão bom de vir com você Tão bom de vir com você Ó-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto Maravilhoso É amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai ver Bateu a sintonia É tempo de alegria Tão bom de vir com você Oh, 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 oh Música Música Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, 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 aleluia Rádio Geek 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 Eu imaginei a cena, mano. Eu também. Como é que tira da cabeça? Porque eu prefiro ficar na frente, tá? O trenzinho, vai. O trenzinho, o fã tem fantasma. Por ordem de inscrição, hein? Exato, gente. No final do evento do Ghost Story Challenge, a gente vai fazer uma centopeia humana. E quem pagar primeiro, fica na frente. O resto, pagar por último lá, vai pegando a rebarba. Vai pegando a rebarba. É a rebarba, é a palavra. O mais engraçado é que quando eu tava fazendo live do Ghost Story, todo mundo começou a comentar é suruba, é suruba? Não é suruba. Porque o pessoal pensa em, aqui, a casa... Se quiser suruba, tudo bem. Eu acho que ele pode ter que lembrar. Olha, o processo criativo não deve ter limites. Olha, eu só consigo ter ideias trepando. Tá bom, beleza. Acha aí um par. O único problema é que vai estar frio. Então eu acho que... Tem uma lareira, inclusive. Se quiser, se quiser, trazemos poções também pra ajudar aí na criatividade. Gente, a gente tá falando aqui... O Viagra é cobrado à parte. Então se eu preciso fazer um... Eu preciso explicar. A sala privê também. A sala privê que essa casa tem, acho que uns cantinhos escondidos aí. Tem, tem o jardim paradisíaco também. Tem, tem várias assim, pra todas as fantasias. Amanda tá... Amanda? Amanda, tem de um mapa. O mapa maroto aqui da Casa Gui. Olha, a Amanda voltou dos intervalos aí. Tem até o Seu de Gainsburgo aí tocando, pô. Ele... Mas tá muito boa essa conversa. Vamos falar de serviço, gente. A gente tá com... Hoje estamos aqui, voltamos do comercial. Nem cumprimentamos vocês. Olá. Estamos de volta. Estamos com a Cláudia Lemes e com a Adriana Chaves pra falar sobre o Ghost Story Challenge 2018. Resumindo. Vamos lá. Se a gente pode resumir pra falar agora de como é que vai ser, como participar, o que que vai ter. Vamos lá. Então, beleza. É... É lógico que se a gente pudesse fazer um evento 100% gratuito, a gente teria feito, né? Tudo que a gente tá fazendo na Best, tá sendo pra... Realmente pensando no escritor. Nas dificuldades do escritor e tudo que a gente pode fazer em relação a isso. O que a gente pode ajudar até agora. Tudo que a gente tá fazendo em relação a divulgar em blog, divulgar no nosso Insta, todas as obras. O pessoal lança um livro novo, a gente tá fazendo uma divulgação, sabe? Assim, o máximo que a gente pode. O esforço conjunto, é. Tá sendo bem, né? É um esforço exaustivo. Mas vale a pena, né? E... Enfim, o que que a gente... Quando eu comecei a bolar o Ghost Story, eu pensei assim, putz, eu quero fazer um evento 100% gratuito. Porque aquela coisa da pessoa, né? É otimista demais. Aí eu comecei a perceber o seguinte, pra eu oferecer segurança pra essas pessoas, eu já não posso fazer um evento gratuito. Pra eu oferecer qualidade na impressão, uma capa bonita, uma revisão de verdade, uma edição de verdade, eu preciso contratar um editor de verdade, né? Voluntário, cara, sempre aparece. Só que não era o que a gente queria fazer, porque eu não quero fazer um evento só pra fazer um evento, pra falar o que eu fiz. Então eu falei, putz, isso daqui é o primeiro que a gente faz, a gente quer poder fazer todo ano isso daí. Porque a gente quer poder divulgar todos esses autores. A gente sabe, é uma continuação do trabalho da Best. Quando eu comecei a planejar os custos, eu vi que, meu, assim, ia sair uma coisa absurdamente cara. Então o que eu fiz? Eu falei, não, eu também não posso fazer desse jeito. Então eu vou trabalhar com parceria. Eu vou trabalhar de graça, né? Eu trabalho na Best de graça, cerca de quatro horas por dia. Mas por quê? Porque eu acredito no retorno disso, e eu acredito no projeto. Então eu falei, não, eu vou conseguir uma editora boa, mas eu também vou conseguir essa editora naquela vibe de parceria. Ou seja, conversando com ela e trabalhando esses custos até chegar no mínimo possível pra ter a qualidade que a gente quer. E tanto que a Best não vai lucrar com esse evento. Então o que eu corri atrás de fazer? Primeiro, a locação. Eu acho que precisava ser um lugar seguro, espaçoso. Com um banheiro bom, com uma cozinha, né? Com uma infra, né? Pra oferecer pra essas pessoas. Porque assim, são 12 horas de evento. As pessoas precisam se sentir à vontade. É, até aproveitando a deixa, teremos agora no final de semana a virada cultural. Essa vai ser uma virada espectral. Uau! Eu já vou colocar isso. Eu tenho duas coisas que eu preciso colocar essa hashtag. Não é uma suruba, é a primeira hashtag. A segunda é, isso é uma virada espectral. Deixa pra virada cultural pra lá, desculpa. Imagina. Enfim, e aí, correndo atrás de todos esses custos, eu fui lá e aí eu comecei a negociar com todo mundo. Negociando com todo mundo, a gente conseguiu chegar num valor que eu acho que é muito em conta. Hoje em dia, pra você, as editoras que não estão fazendo nenhum trabalho muito bom, necessariamente, às vezes sim, às vezes não, estão cobrando cerca de 300, 400 reais pra você aparecer numa antologia. Sem divulgação nenhuma dessa antologia, com um projeto bem meia boca e tal. Eu falei, não. Então, o que a gente conseguiu? Conseguiu, a gente conseguiu chegar num valor promocional pra associados da Best, por quê? Porque sempre vai ser a nossa filosofia, né? Curso de escrita, nossa, um monte de coisa que a gente oferece. Serviço de diagramação, de revisão, tudo. A gente sempre consegue, eu só repasso no grupo da Best se tem desconto. Então, muita gente chega, ah, você pode oferecer pros associados? Se você der um puta desconto, eu posso. Senão, eu não vou. Eu nem vou. E aí, a gente conseguiu chegar nisso. Esse valor, ele tá hoje pra… Na verdade, hoje não, ele vai ficar, né, fechado. Em 450 reais para os associados da Best. Quem não é um associado, pode se associar, né? Sim, claro. Por favor, venha. Mas quem não é, o valor é de 550 reais. Só que é um valor que engloba o quê? Coisa pra caramba. E coisa que sim, se você for colocar no papel, ia sair, nossa, 10 vezes o valor. Então, o que a gente tem assim? A gente tem o aluguel de 12 horas da Casa Vida, né? Então, as pessoas vão ficar num lugar fechado, num lugar com infra, num lugar bonito, num lugar seguro e inspirador. Com lareira, né? Não tem em nenhum outro lugar hoje que eu farei esse evento. Mesmo, não tem. Mesmo se me oferecessem, não teria. Porque essa é a casa que eu queria que desse a vibe do Lord Byron. Vai ser a nossa Vila de Odate. Essa é a nossa Vila de Odate. Com janelas e sacadas, espectrais. Sim, tem muitos cantinhos onde a gente pode se perder. É que o pessoal pensa na questão da suruba, que moema, casa de swing e tal. Desculpa, gente. Voltamos pra suruba! Acabou, só queria fazer esse comentário. Eu vou me inscrever, não escrevo nada. Mas eu vou me inscrever com o que eu tenho. Só pra suruba, vai quê, né? A gente falou de trocar as ideias, trocar outras coisas também, né? É, eu fui inscrever pelas possíveis oportunidades. Opa. E aí? O que mais que temos? Então, a gente tem essa estadia, tá na Casa Geek. A gente vai ter o café da manhã e uma janta, né, pro pessoal. Porque as pessoas têm que chegar… Todo mundo vai comer, todo mundo vai beber, todo mundo vai ficar feliz. Beber? É. Álcool, olha, escondam bem na mochila e tragam. Se vocês quiserem, eu não vou proibir. No entanto, eu não posso oferecer. Mas eu acho que assim, compromete. Bom, não sei se vocês já tentaram escrever sob efeito. É difícil, não rola. Quer dizer, na hora rola, no dia seguinte você vai ler fuder. Aquela sua pessoa gosta. A pessoa que você é, no dia seguinte, sóbrio, provavelmente chutaria a bunda daquela pessoa. Exatamente. Mas enfim, tá aberto, né? Somos adultos. Mas, então assim, a gente tem o aluguel da casa, a gente tem o café da manhã, a gente tem a janta. A gente vai oferecer três cursos de escrita. Um deles com o expert no assunto, que é o Jefferson Passos, que vai dar um curso sobre microcontos. Eu vou dar um curso sobre ambientação e descrição, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá fazendo aqui. E o Fábio Fernandes, que é foda, vai dar um curso sobre estrutura do conto. Porque é uma coisa que também vai ser muito pertinente pra quem vai estar criando durante a noite. Aliás, pra quem não sabe, não conhece, o Fábio Fernandes é o tradutor de uma versão do Laranja Mecânica. Sim, traduziu muita coisa. 2001, Notícia no Espaço. Neuromancer, é. Sim, ele é. Ele é uma referência. É, e tem doutorado em literatura. Acho que nem em letras mesmo, mas é um cara super cacifado pra poder… O fato dele ter aceito… Ele é da Best, mas ele aceitou dar esse curso de graça, sabe? Eu falei, nossa, não. É perfeito. Eu gostaria de dizer que o Fábio Fernandes é autor da Monomito Contratado. E em junho vai sair o primeiro livro dele, eu acabei de receber a capa. Aí sim! Em junho já? Em junho já. Opa, mais um furo de reportagem do criador. Você viu o primeiro aqui. E vai ser um livro pra escritores, é um livro pra escritores. A gente acha que o escritório tá iniciando, mas tem tanta coisa que um escritor mais adiantado pode aprender. Chama de A a Z. Sim. E basicamente ele usou o alfabeto inteiro pra explicar o processo de escrita, sabe? As terminologias e ele foi super criativo e ele é super informal nos textos. É o abecedário da escrita. Exatamente. E ele tá trabalhando… Bom, não posso… Isso é demais. Mas enfim… Só pra dar um gostinho. Já deu um baita furo e ele vai estar compartilhando um pouco desse conhecimento adquirido ao longo de uma carreira muito bem sucedida. É o tipo de curso que eu pagaria pra fazer com o Fábio, entendeu? Então assim, porra, são três cursos que aí a gente vai kick-off à noite com três cursos de escrita. Que vão pra eu inspirar mesmo. E a gente vai trazer um monte de prompt, um monte de coisa específica pra inspirar o pessoal pra escrever, pra produzir durante a noite. Além disso, você vai receber um kit de boas-vindas da Best e o certificado. E é lógico, nesse valor, todo o processo editorial do livro já tá incluso e um livro, um exemplar pro escritor. Então você vai… Você paga em 12 vezes, se você quiser. É um lanche do Mac por mês. Você vem, você vai ter a puta experiência gostosa de passar a noite inteira cheia de escritor. De todas as pontas do mercado, né? Sim, sim, de perfis muitos diversos. Perfis diversos. Gente que não tá aqui pra falar, nossa, não existe hierarquia na Best. Eu adoro falar isso porque é a vibe que a gente tá criando lá. Não existe hierarquia, não tem… Ah, o cara publicou tantos livros, você só publicou ainda… Não, todo mundo é irmão na Best. Eu já tô querendo instalar essa cultura lá dentro desde o primeiro dia. Tá rolando. O nosso grupo do WhatsApp, ele é dos sonhos. Porque a galera realmente… Comprou, né? Comprou ideia. Embarcou na ideia. E discute tudo com muita maturidade. E sem esse, nossa, olha como eu sou foda, eu entendo de tudo. Então tá incrível. E a gente quer trazer essa vibe pra noite, né? Então você vai ter todo o networking, você vai passar. A experiência da noite, você vai carregar pro resto da sua vida, né? A experiência que conta. E com tudo isso, né? Então você vai produzir. Se você quiser uma ajuda durante o processo de produção… Ah, olha, putz, vai estar o Fábio Fernandes sentado aqui, vai estar um monte de gente. Deixa eu aproveitar e perguntar. Vai ter então um certificado de participação com os cursos e tudo? Vai ter um certificado de participação, todo mundo que participa já recebe. Ó pro látis aí, hein, pessoal. Isso é interessante aí, com o pessoal da academia. É, é bem legal isso. Eu acho legal, né? Sim, não, é importante. Na pior das hipóteses, é uma lembrança… Claro, é uma memorabilia. Deixa eu falar, que justamente por ter os workshops e por configurar a produção e tem um tempo ali, né, que você tem 12 horas específicas, vai estar tudo detalhado. Por conta disso, você pode colocar como evento de que você participou com produção de material, etc. Então é uma coisa que vai ficar no seu portfólio. Claro. Não é uma coisa que você vai fazer e depois acabou. Você vai carregar aquilo lá como sua experiência também. E a Adriana comentou que quem for participar pode trazer alguma ideia de casa. Não precisa… Não, não. Até melhor, né. Se você já começa a amadurecer desde esse momento, a tua ideia chegar aqui muito verde, você vai só se perder. Pelo menos quando você chegar aqui, você vai ter aulas e vai poder perguntar, pô, será que funciona assim? Vai ter uma aula, vai ter três aulas pra você perguntar das pessoas ouvir a opinião do teu colega escritor também. Eu acho que é exatamente. Essa interação, senta com uma pessoa que você tem a finalidade e fala, putz, então eu tô escrevendo assim, não sei o quê o quê que você acha? Putz, eu acho legal. Mas sabe o que você podia falar? Cara, é pra isso que a gente tá aqui, pra criar junto. Então já vamos falar assim, a pessoa vai poder chegar e escrever sempre na temática só de terror, de horror, de suspense, mistério, como é que é, pessoal? É, é importante falar sobre isso também. Não vai ser… Um ghost story. Não precisa ser uma ghost story, né, não precisa ser de fantasma mas a gente tá focando em terror, horror, suspense, thriller todas as nuances desses gêneros, policial. E aí você vai do seu estilo e do que você quer fazer o quanto você vai acrescentar de sobrenatural, de noir, de todos os estilos aí você vai trabalhar com o que você quiser, né. Mas vai englobar, basicamente, policial suspense, terror e horror. Legal. É, eu acho muito interessante, queria abrir só um parênteses que eu tô lendo a Shirley Jackson, tô super empolgado. Depois até, ele tá falando de casas assombradas, tá falando de fantasmas e a maldição, a assombração na Casa da Colina é sensacional. Pode ser uma assombração na Casa Geek agora. Exato. Mas então, e aí, esses cursos, eles vão acontecer no começo da noite? Eles vão acontecer no começo da noite, né. Então, o que a gente quer fazer? Oito horas, as portas abrem, o pessoal chega. Eu estou encorajando todo mundo a trazer cobertor, a gente quer… Pessoal, traz um lanche pra noite, não vai poder usar… Pra quem nunca participou, tem que ser no galho. Pra quem não tem experiência, são muito comuns esses tipos de eventos só que na área de desenvolvimento de tecnologia. E como é que funciona? Sim, às vezes na PUC, inclusive, acontece direto ali na PUC perto da Vergueiro. Minha antiga, a PUC da Vergueiro? Sim, acontece, já fui lá na SP Game Jam, foi lá. Mas aí, o que acontece? Gente, são salas de aula, no chão duro. E é isso, essa é a infraestrutura. O pessoal leva seus colchonetes, leva seus cobertores, seus travesseiros. É, até barraca. E tem gente que prefere não dormir, gente. Não tem regra, vai, do seu ritmo. Assim, a gente quer fazer uma coisa assim, não durma. Fica acordado na noite. Mas assim, meu, bateu sono, dorme, cara. Mas eu vou dizer uma coisa, vou desenvolver depois. Eu vou dizer uma coisa, é incrível como nesses eventos é uma energia tão contagiante que você perde o sono. E eu vou te falar, eu sou uma pessoa dorminhoca. Mas quando eu vou nesses eventos, eu não quero dormir, eu quero participar. Exato. Eu tô pagando, eu vou dormir, eu vou pagar pra dormir. Eu vou conviver com as pessoas, eu durmo quando chegar em casa. Você pode dar uma cochilada à tarde antes de vir, né? Não vale não, gente. É que nem no restaurante pedir arroz. Arroz é comer em casa, pede uma coisa que você não vai comer em casa. Não dorme. Que nem no putê pedir um abraço, né? Por isso que as pessoas pensam que é suruba, pô. É verdade, a culpa é minha. Quanto mais a gente tem que se afastar… Não vem pedir abraço. Não vem pedir abraço. Mas acontece muito, vocês sabem, né? Pedir abraço… Opa, sei. Tem uma amiga que trabalhava com isso, ela falou A Rocket deve ter dado vários abraços. O pessoal queria conversar e… Enfim, mas… O pessoal só tá vindo pra dormir, pra tirar o colchão, não é mesmo? Então assim, tragam colchonete, tragam… Bolachinha, petistinho. Bolachinho, isso. O que vocês quiserem, lanterna… Energético, é bom. Energético, o que for. Vocês vão ficar à vontade. Então assim, o pessoal vai chegar, a gente vai recepcionar todo mundo. Já com o kit de boas-vindas, a gente vai conversar, vai abrir o evento. Já começam os cursos, já rola uma pizza. E aí, a gente vai pra parte da produção mesmo. Então vai rolar uma vibe lights out mesmo, vai ficar com… Lógico, iluminação suficiente pra você escrever, mas… Velhinhas, 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 né? O escurinho, lareirinha. E aí? Ó, um vinhozinho. Vinhozinho! Ai, ai, ai. O Richard Clayderman, o Kenny G vai começar a tocar. Vai ficar aqui vazado, vai ficar só de corrente, né? O vento assim, o Sade. O Vangelis, o Vangelis, o Sade, o Blade Runner. Não adianta, gente. Vocês vão querer escrever, mas o pessoal vai fazer outra coisa. Vai sair um teste aí. Como eu tenho um compromisso de publicar um livro, eu vou publicar um livro em branco, vazio. Escreve aí, o que é um livro interativo, né? Escreve aí, porque os caras não produzem nada. Escreva a sua história, porque ninguém produziu, né? O do ano que vem vai ser o Porn Story Challenge. Porra, vamos fazer um desse, um evento de literatura erótica? Porque não, X-X-Story. Nossa, e pra convencer o pessoal de que aí não vai ter abraço. É verdade, tem uma zoeira, tem uma interação legal. Mas sai muita produção desses eventos. E a prova disso são os diversos Hacktons e Game Jams, que sempre acontecem com super produtos que são produzidos depois. Não são pra produzir, né? A intenção dessas maratonas não é chegar num produto final, mas chegar num produto apresentável pra terminar aquela produção. Isso, com o qual o autor, o participante esteja satisfeito. Exatamente. Eu acho que a própria Mary Shelley, ela não escreveu Frankenstein. Exatamente. Ela publicou dois anos depois, né? Roma não foi construída numa noite só. E não só o brainstorming e o networking. Às vezes você vai sair de lá com dezenas de ideias que você nem tinha antes. E contato, né? Contato com amigos escritores. Que é o que você tava falando lá no começo, às vezes os eventos, eles não permitem que a gente… Troque. Porra, troque ideia, porque é muita coisa rolando. E nesse evento, você vai poder sentar com um grupo de escritores. Você não vai precisar criar o tempo todo. Senta e bate um papo, come um machinelo e faz amizades dentro desse meio. O que é que a gente tá precisando desesperadamente, né? Afeto. Exatamente. Afeto do bom, não afeto do bom. E sim, abraços. Nesse caso, abraços. Nesse caso, abraço, né? Pode não ter amigos escritores. Por que os escritores precisam ser os seus concorrentes? Coisa chata. Sim. Caralho, né? É uma postura ridícula, na minha opinião, que não faz você ir pra frente. Faz você ir pra trás e querer levar os outros pra trás. Exatamente. Então, eu acho assim, a gente quer criar um ambiente propício e seguro pra isso rolar, né? E aí, o que nascer daqui, você vai levar pra casa. Você vai trabalhar em cima daquilo, né? Mas enfim, aí rolando a noite… Durante a noite, a gente vai dar algumas pausas, porque eu preciso relaxar. E a gente vai trazer algumas histórias, alguns contos de terror. E a gente vai contar na hora. Se você não quiser participar, você não participa. Você tá… Não, mas agora eu tô na pegada. Fala do recreio. Fica na zona. Tá lá, fica. Né? In the zone. Mas porra, quer dar um break? Vai lá, a gente vai contar. E da onde veio isso? Quando eu estudei em colégio americano, quando eu era adolescente eu lembro que o meu tesão pela literatura surgiu muito de um professor que eu tinha, que ele apagava as luzes da sala de aula fazia todo mundo sentar no chão e lia a história. Ele leu a pata do macaco pra gente. É, mão do macaco em português, é, da Monkey's Paw. Ele leu o… Meu Deus do céu, o… Ai, meu Deus. Ai, do Jack London, To Build a Fire. Para fazer uma fogueira? Alguma coisa desse tipo? Enfim, e a gente ficava apavorado. Desculpa, gente, mas é que já acabou o programa. Já acabou, tá brincando. Já acabou. Mais algum recado, vamos lá. Mas aí, alguma coisa importante. Vou terminar, então… Inscrições por onde? Inscrições. O nosso site www.abest.com, não tem BR vai ter lá o link Go Story Challenge, é gigante já tem a ficha de inscrição tem tudo detalhado lá, o que a gente vai fazer toda a parte que fala do processo de edição tudo que vai rolar, tá tudo lá, gente. Dúvidas, mandem para contato arroba abest.com também A BEST é A-B-E-R-S-T Isso mesmo, mas muito obrigada pela participação de vocês Obrigado, meninas, Adriana Vai ter um evento gostoso Imagina, e a gente se vê, então, em julho Em julho, dia 21, na virada espectral Go Story Challenge Obrigado, gente Beijo a todos, até semana que vem com participação do Victor Bonini Semana que vem temos Victor Bonini aqui o casamento e colega de quarto Você está na Rádio Geek Apaixonados por Ghost Story Apaixonados por Ghost Story Escrever Ghost E a mim me gusta como muere la fruta Se sale de noite me asusta Se mapa conoce la fruta Así, así, que me gusta Sigue aqui